Baile de gravação, aniversário de 5 anos do Pancadão Império do Som Especialmente aqui no Povoado Retrato, né? E essa daqui vai especialmente, é pro meu parceiro Vavá da Big Mix, né? Ele que vai tocar juntamente com o Pancadão Império do Som Dia 13 de Fevereiro, aqui no Clube Espaço VIP Povoado Retrato Melô do Pocotó Pula, 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 que cana fica sem dó Pocotó, 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 pocotó Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Pocotó, pocotó Peppa, trepa, pula, pula, pica na bica sem dó Pocotó, 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 pocotó Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Pocotó, pensou no Brancadão Império do Som Ela é minha xodó, po, 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 pocotó, po, pocotó Peppa, trepa, pula, pula, pica na bica sem dó Mas ela quer o seu povo ver, ela quer dar palma de Deus Ela quer o seu com sério, ela quer o seu com sério Tá jogado na minha cara, então você quer O pancadão mais rodalado do Piauí está aqui Mas ela quer o seu povo ver, ela quer dar palma de Deus Pancadão, Império do Som Ela quer o seu com sério, tá jogado na minha cara Então vou ter que levar, tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Acesse o canal do Império do Som no Youtube E curta o melhor do reggae Lepa, trepa, pula, 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 fica na pica sem dó Pocotó, 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 Pocotó Ela falou pra amiga que minha quiroca é melhor Pocotó, 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 Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Pocotó, Pocotó, Pocotó Lepa, trepa, pula, 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 fica na pica sem dó Pocotó, 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 Pocotó Mas ela quer o seu povo ver, ela quer dar palma de Deus Ela quer o seu do seu, ela quer o seu, ela quer o seu, você Tá jogada na minha cara, então você é quem levar Tá jogada na minha cara, então você é quem levar Pocotó, 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 Pocotó Lepa, trepa, pula, 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 fica na pica sem dó Pocotó, 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 Pocotó Ela falou pra amiga que minha quiroca é melhor Pocotó, 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 Pocotó Empurra nessa tijuca que ela é minha xodó Pocotó, Pocotó, Pocotó Se é Império do Sol, a galera dança Pocotó, 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 Pocotó Sinta o peso, potencial e a qualidade do Império do Sol